Nazaré, Escola Antônio Ribeiro realizou brilhante formatura na Comunidade Rural Copioba Mirim. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nazaré vive momentos especiais na educação. As escolas municípais têm realizado formaturas memoráveis seja na sede ou nas comunidades rurais. Nesta quinta-feira, 15, foi a vez da formatura da Escola Antônio Ribeiro na Comunidade Rural Copioba Mirim. A secretária de Educação Professores Leide Imbirussu junto com a coordenadora-geral Semilina e Maria esteve presente. Uma equipe que trabalha com toda atenção seja na sede e comunidades rurais. E a diretora Floriza juntamente com o diretor Orlando estão fazendo um trabalho diferenciado nas comunidades rurais, cuidando das escolas com muito amor e dedicação. Na gestão da prefeita Eunice Barreto Peixoto, todas as escolas deram um show na qualidade de ensino, estrutura, merenda, transporte e equipamentos para suporte educacional. Entre as três escolas padrão FND que estão sendo construídas em Nazaré, uma é na Comunidade Rural do Campo do Boi, com alto padrão educacional e estrutural. Texto Cândido Filho Informativo Nasa News Não esqueça de deixar seu like.